Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai integrar as ações de enfrentamento à violência do Plano Nacional de Segurança. A iniciativa terá início em três capitais, Porto Alegre, Aracaju e Natal. As informações você confere agora com o Ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social e Agrário. Vamos começar nos bairros mais violentos, nos bairros com maior registro de violência, ter ações de prevenção articuladas da área de desenvolvimento social, até com outros ministérios também, saúde, educação, para reduzir a violência, enquanto que o Ministério da Justiça, através das secretarias de segurança, vai agir para reprimir, para enfrentar a violência nesses lugares. As ações que nós vamos fazer vai ser junto aos meninos que estão internos com privação de liberdade, por ter cometido algum ato infracional na adolescência, nós vamos trabalhar com as famílias deles, vamos trabalhar com a oportunidade de dar uma bolsa, alguma oportunidade de trabalho para eles, quando eles saem das FEBENS, tem vários nomes no Brasil. Vamos dar uma oportunidade também para que as famílias entrem no programa de geração de emprego e renda, os programas que nós estamos procurando tratar, trabalhar agora dentro do Ministério do Desenvolvimento Social. Vamos trabalhar com centros POP, que são os centros para atender a população de rua, nós vamos ampliar o número de centros de atendimento à população de rua nesses bairros, nessas regiões mais afetadas pela violência. Enfim, é uma série de ações coordenadas para reduzir a violência nesses lugares. Isso funciona, já existem experiências exitosas no Brasil nesses últimos anos, que mostram que essa ação integrada, ela tem um impacto muito grande. E se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima!